Quantas vezes você já acordou e falou assim, amanhã vou, não, amanhã vou começar, não gente, segunda-feira eu vou fazer, dessa semana não passa, e aí você não faz, quem tá perdendo? Com certeza é você, não é? A única pessoa que tá sendo prejudicada é você, é tão fácil você tomar uma decisão, não é? Olha, aqui na setline, você já sabe, você já conhece, a gente faz coisas toda semana pra você, tudo que tem, tudo que você pode usufruir, agora, depende de você, um dia tem 24 horas, é impossível que em 7 dias de 24 horas você não consiga duas horinhas pra você vir se tratar, porque é pro seu bem, é pra sua saúde, é pro seu corpo, é pra sua boa forma, o preço é maravilhoso, gente, são duas parcelas de R$59,00, você vai ter dois meses de musculatura, São sete modalidades, quer ver, olha, eu já até anotei, olha, está localizado alongamento aeróbico, circuito, aerossalsa, cardiofunk, musculação, condicionamento, blá 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 blá, olha, tem tanta coisa que cansa até falar, mais 15 sessões de tratamento estético pra gordura localizada, bronzeamento, massagem, gente, olha, 2% de R$59,00, fala a verdade, esse dinheiro eu sei que você tem, vontade, eu sei que você tem, precisar, eu sei que você precisa, Então, pelo amor de Deus, liga pra cá, 543-3550, 531-3844, depende de você, deixa a tua reserva, a hora que a tua reserva ligou, deixou a tua reserva, tá pronta, aí você vê a hora que você quiser, mas a hora que você vê é agora, para de perder tempo, você merece ou não, hein? That's the line.